Amiguinhos, tudo bem? Hoje estamos no canal do Felipe Canofre. Vamos para mais uma aventura. Amiguinhos, está ficando muito frio. Acho que vai levar. Será, Fê? Sim. Olha o vento. Felipe, você vai ficando com frio aí? Olha que vento forte. Quanta neve que está caindo na nossa fazendinha. Amiguinhos, olha só. Apareceu um cercado congelado aqui na nossa fazendinha. Só está faltando um animal. Olha só quem apareceu. Um urso polar, amiguinhos. Olha só, amiguinhos. A nossa fazendinha agora tem até uma parte ali toda congelada. O que aconteceu com o Felipe? Está parado? Felipe, o que foi com você? Estou congelado. Foi tanta neve. Foi tanta neve que o Felipe congelou. Olha aqui, amiguinhos, quem está aqui? Amiguinhos, eu vi que apareceu um urso polar aqui na fazendinha. Eu quero brincar com ele. Olha, maromba, tudo bem? Felipe, você viu que apareceu uma parte que está toda congelada aqui na nossa fazendinha? Olha, maromba, que lindo. Uau, que lindo mesmo, amiguinhos. Olha só, amiguinhos, tem um urso polar ali. Eu queria tanto brincar na fazendinha. O Felipe está dando pra fazer. Olha lá, amiguinhos. Mas o urso polar está entrando na casinha. Deitou onde, Fê? Na rede. Na rede. E está dando a volta e saiu pela portinha. Tem uma casinha pra ele, amiguinhos. Olha, amiguinhos, tem um monte de neve. Olha, está devendo. Olha que legal, amiguinhos. Muita neve aqui na nossa fazendinha. Ô, Felipe, eu posso brincar ali com o urso polar? Não. Olha, se você entrar aí, você pode congelar. Eu vou mostrar só com o meu dedinho. Olha, amiguinhos, o Felipe vai colocar o dedinho ali. Ai, tijolo. Ai, ai. Olha, amiguinhos, o meu dedo está congelado. Não, vai descongelar. Descongelou, Fê? Descongelou. Ufa. Amiguinhos, eu queria tanto brincar com alguém. Amiguinhos, eu estou ouvindo o urso polar falar o que é brincar com alguém. Eu vou lá falar com ele. Oi, urso polar. Oi, maromba, tudo bem? Tudo bem? Você também quer brincar com alguém? Sim. Eu vou convidar os amigos e nós vamos aí brincar com você, tá bom? Oi, mimosa, vamos lá brincar na parte congelada da fazendinha. Não, maromba, o Felipe falou que não pode ir lá porque senão a gente fica congelado. Ô, vaquinha malhada, você quer ir lá brincar junto com o urso polar? Sim, eu quero, maromba. Eu vou junto com você. Maromba, eu vou convidar mais um amigo pra não vir brincar com nós. Pessoal, vocês querem brincar na cursa polar? Não, eu não vou lá. É muito frio. É, eu vou sim. Eu vou sim. Eu gosto muito de festa. Legal, vamos lá brincar com ele. Urso polar, nós viemos aqui pra brincar com você. Que legal, maromba. Vamos brincar. Ui, ui, que legal brincar na neve. Ui, eu nunca tinha brincado na neve, maromba. Que legal. Hum, tá muito legal. Só que eu estou ficando com frio. Eu vou lá brincar com meus amigos. Maromba e cabra, vocês estão passando frio? Ai, 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 urso sim. Nós estamos congelando. Ai, 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 nós não deveríamos estar aqui. Está muito frio. Não, amiguinhos. A maromba, a cabra caramelo e a vaquinha malhada estão passando muito frio ali junto com o urso. Amiguinhos, o que está acontecendo com os nossos animais? Não. Amiguinhos, olha só o que aconteceu. Socorro, socorro, amiguinhos. Eu estou toda congelada. Eu não consigo me mexer. Olha, vóquinha, maromba. Garra me diz um daninho pra ver de tanto gimo. Eu também, eu estou congelada. Alguém me ajuda. Eu estou desesperada porque está muito frio. Calma, amigos. Calma, amigos. Eu vou chamar o Felipe. Felipe, estamos com sérios problemas. Felipe, os animais foram me visitar e congelaram. Não. Ixi, vou ter que fazer algumas ideias. Por favor, Felipe, corre lá pra ajudar. Amiguinhos, olha que problema. A maromba está congelada. Olha quanto gelo na maromba, Felipe. Felipe, socorro, eu estou congelada. Olha aqui, Felipe, eu não consigo me mexer. Eu vi nem gelo. É, eu não sei, né? Eu disse pra você não ir lá. Desculpa, Felipe, eu desobedeci. Você me ajuda? Sim. Amiguinhos, agora o que eu vou fazer pra conseguir descongelar a maromba e a cabrinha e a ovaca? Olha só, amiguinhos. As três estão muito congeladas, né, Fê? A maromba está pesada. Só o urso polar que está de boa ali. Amiguinhos, eu tenho um bote de sal e eu ouvi falar que o sal consegue derreter o gelo. Será, Fê? Vamos tentar. Amiguinhos, o Felipe vai tentar pôr sal ali pra ver se derrete o gelo. Ih, Fê, não está adiantando muito, não. Socorro, amiguinhos. Felipe, não está adiantando, não. Ih, amiguinhos, olha só a nossa vaquinha malhada. Não dá nem pra ver ela, né, Fê? Felipe está jogando muito sal ali. Está adiantando? Tá, está adiantando um pouco. Está resolvendo, Felipe? Está resolvendo um pouco, ó. Olha o sal está ficando molhado, tá vendo? Está ajudando. Felipe vai pôr muito sal. Olha, amiguinhos, Felipe pôs bastante sal. Resolveu, Felipe? Amiguinhos, vai demorar muito. Não está adiantando, não é, Fê? Não está. Olha lá, amiguinhos, mesmo com o sal, nossos animais continuam congelados. Amiguinhos, eu tive uma ideia. Vou tentar o meu super aquecimento de mil. Olha lá, amiguinhos. Mas só pode pegar junto com o papai e a mamãe, não é, Fê? Sim. Olha lá, o Felipe vai tentar ligar ele pra tentar fazer derreter o gelo dos nossos animais, amiguinhos. Amiguinhos, vamos ver se a gente consegue derrotê-los. Olha, amiguinhos, está derretendo um pouco, parece, não é, Fê? Acho que o gelo está diminuindo ali, ó, com o ventilador, amiguinhos. Socorro, Felipe, socorro. Eu não consigo me mexer. Amiguinhos, eu acho que o ventilador fez um pouquinho de coisa. Olha, já está rachando ali. Ah, está rachando o gelo. Vai lá, Fê, tenta. É muito, amiguinhos, é uma pedra de gelo. Olha o sol, olha o sol, o gelo. O sol fez um gelo, amiguinhos, isso aqui é sal. Olha ali, amiguinhos, o que a gente faz? Parece que congela mais entre os nossos animais. Amiguinhos, já sei, eu vou colocar isso no sol. Amiguinhos, vamos deixar os nossos animais aqui no sol. Olha como o sol está brilhando, amiguinhos. E os raios de sol estão tocando os nossos animais. Eu acho que o gelo vai derreter, amiguinhos. O sol está ficando quente, está saindo uma fumacinha dos nossos animais, amiguinhos. Mara que o gelo derreta para os meus amigos voltarem para casa. E aí? Amiguinhos, o gelo derreteu com o sol. Amiguinhos, ainda bem que o Felipe colocou nós no sol. Amiguinhos, o sol derreteu com o gelo dos meus animais. Ainda bem, né, Fê? Agora, amiguinhos, nós vamos tirar eles correndo daqui, né, Fê? Antes que eles se congelem. Antes que eles se congelem. Vamos pôr a maromba, a vaquinha. Prontinho, amiguinhos. Vamos deixar eles aqui do lado de fora para eles poderem ver o urso ali de cima. Eles podem conversar assim, amiguinhos. Amiguinhos, ainda bem que eu consegui descongelar meus animais. Ainda bem, né, Felipe? O gelo é só para o nosso urso pular. E os meus abraços de hoje vão para a Raquel e para o João Lucco. Amiguinhos, e se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal. Eu vou dizer o nosso novo canal, Família Canal, que tem um monte de vídeos legais. Tchau, beijo. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, beijo.